Eu vou colocar aqui pra vocês os trechos da pregação do ancião Cláudio Marsola do dia 21 de fevereiro, hoje. Disseram por aí, há uns tempos atrás, que Cláudio Marsola, ancião presidente da Congregação Cristiana Brasil, ele tinha sido destituído. Rolou essa conversa em alguns canais. E foi mais uma fake news. Ele apareceu hoje no Culto Online. Ele pregou a palavra em Salmos, capítulo 126. Está escrito nas escrituras o seguinte, toda vez que é lido a velha aliança, um véu é colocado. Ou seja, quando vocês veem o ancião da Congregação Cristiana Brasil pregando a Bíblia e dizendo que Deus revelou pra ele o Velho Testamento, vocês podem dizer que da boca dele só vai sair condenação e morte. Ok? Então, eu separei alguns trechos aqui pra vocês da pregação do ancião Cláudio Marsola, ancião presidente da Congregação Cristiana Brasil. Eu vou colocar o primeiro áudio aqui pra vocês. Vamos ouvir aqui o primeiro áudio. Vamos lá. O ancião aqui, ele fala... A glória de Deus vai visitar o irmão. Vamos lá. Tá aqui. Ele prega algo que deixa muita coisa vaga. Aonde você tá indo não é o teu lugar. Logo, as pessoas que estão ali, que estão buscando a palavra, elas ficam desnorteadas. Como é uma roleta russa, é como se fosse um jogo ali, constante, onde as pessoas vão buscar a palavra por diversas situações, elas acham que é a questão do casamento, elas acham que é a questão de algum processo que elas estão ali tentando entrar na justiça, algum problema no trabalho, enfim, N problemas que elas estão buscando a palavra viajar, construir, reformar. E aí ele solta algo que é contraditório, mas deixa um embaraço na cabeça das pessoas porque ele não explica aqui, ó. Onde você tá indo não é o teu lugar. Onde você tá indo não é o lugar que Deus quer te dar. Não é o lugar que Deus quer te pôr. Você vai voltar. Aqui, inclusive, ele profetiza pras pessoas algo que ele não sabe explicar, ok? Mas Deus, ele já nos colocou no lugar onde ele queria nos colocar. Isso aconteceu na cruz. Lá, na obra salvífica da cruz, quando houve o perdão dos pecados da humanidade, ele já nos reconciliou com Deus, com ele mesmo. Ou seja, o próprio Deus, ele estando em Cristo Jesus, está escrito em Colossenses 1,20, ele reconciliou todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, hoje nós já estamos com o Pai. Então já foi cumprido a sua promessa. Mas o ancião, ele tá dizendo que ainda vai acontecer. Vamos continuar aqui com a fala do ancião. Consigo, os seus molhos, a glória de Deus vai visitar o irmão. Vai vir a tua, vai ver a tua casa, vai ver... Tá aqui, ele fala o seguinte, a glória de Deus vai visitar o irmão. Logo, ele está negando que Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Principalmente onipresente. Porque se Deus visita alguém, logo ele está fora. Se Deus está fora, logo ele não é onisciente. Ele não está em todos os lugares. Ok? Então o ancião aqui, ele mente pras pessoas, e ele automaticamente, ele nega a existência de Deus, dizendo que Deus vai visitar alguém, estando Deus fora. Ou seja, ele não está dentro daquela pessoa. E está escrito nas escrituras que Deus é tudo em todos. Certo? Vamos continuar aqui com a fala do ancião. Benção na tua família, na benção, na casa que onde você mora, alguma coisa que o Senhor te prometeu, e que está difícil de acontecer, espera. Espera com fé. E ora, e ora. Não esqueça de orar. Faça oração, que Deus ouvirá o teu clamor. Tá aqui. E aí, logo em seguida, ele fala, espera, ora, que a promessa vai cumprir. Mas a promessa, nas escrituras, era uma só. Que Deus enviaria o justificador, que é o Cristo. Foi a única promessa que foi feita. Não havia outra promessa. Simples assim. E o que foi cumprido na cruz, foi o pagamento da dívida, a reconciliação, o perdão dos pecados, a justificação e a salvação dada por ele. Só que esse ancião, ele ensina algo mentiroso, falando para as pessoas que a promessa que a pessoa está buscando, ore bastante, que vai cumprir. Ok? E ele ainda fala que Deus vai te escutar. Automaticamente, ele está negando também uma outra eficácia de Deus, da onisciência. Porque se Deus, ele é onisciente, ele já sabe. Só que o ancião, ele fala que Deus ainda vai te escutar. Ele está negando a onisciência de Deus. Esse ancião, eu posso dizer que ele é um ateu. Ele não acredita em Deus. Ele coloca Deus como ser humano. O Deus dele é o ventre, é o próprio homem. Ele está cultuando o próprio homem. O próprio ser. Certo? Vamos continuar aqui com o áudio do ancião Claudio Marsola. Segundo áudio. Não há liberdade para o testemunho neste culto. É um culto rápido para atender a necessidade da irmandade. E também aguardemos que o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Procuramos estar em boa comunhão, em reverência na presença de Deus, Certo de que o Senhor se lembrará de todos nós Que estamos na... Prestem atenção nesse trecho aqui, ó. Que o ancião fala. Isso aqui é antes da palavra, tá? Isso aqui é antes da palavra. Em reverência na presença de Deus, Certo de que o Senhor se lembrará de todos nós Tá aqui. Ele fala, vamos aguardar o conselho de Deus, Certo que o Senhor se lembrará de nós. Deus já se lembrou de nós há dois mil anos atrás Quando Ele enviou o Seu Filho amado E nos reconciliou, pagou uma dívida que era impagável O homem, ele estava debaixo do pecado Que era a herança de Adão Desde do primeiro homem Veio o Cristo, o Justificador E nos trouxe a salvação Essa foi a herança Que Cristo deixou Que nós estamos nele Estamos do Pai, reconciliados Esse foi o perdão, o amor, a justiça Que foi feita na cruz Mas esse homem tá dizendo que Deus ainda vai enviar Ele está negando o que Cristo fez na cruz Ele tá deixando claro que A palavra que ele vai pregar no púlpito É maior Do que a oferta que foi oferecida No sacrifício de Cristo Vamos continuar aqui com o áudio do ancião Aqui ó Então aquele povo está esperando O pão que veio do céu Sendo que o próprio João disse O verbo se fez carne E ele esteve no meio de nós Ele nega O Cristo Ele nega O pão que veio dos céus Inclusive ele próprio disse Eu sou o pão Ok? Então Tá aqui Segundo áudio Agora eu vou trazer o terceiro áudio Do ancião Tem irmão Tem irmão Tem dificuldade Que a pessoa passa e entra Difícil de escapar Então Os que semeiam em lágrima Chegarão com alegria Chegarão com alegria Nós nunca podemos perder a esperança Nunca podemos perder a esperança Estão numa situação difícil Mas continua servindo a Deus E a parábola E a parábola fala Buscai ao Senhor De todo o coração Porque ele Contou-lhes uma parábola Sobre o dever de orar sempre E nunca desfalecer O dever de orar sempre E nunca desfalecer O irmão tem orado Tem Então continua orando Tem buscado o Senhor Tem Continua buscando Peça a Deus Faça oração Hora de noite Hora de manhã Chama a família Chama para orar Busca o Senhor Em comunhão E o Senhor vai ouvir a tua oração Bendito nome santo Tá aqui O Senhor vai ouvir a tua oração Ore Ore bastante O Senhor vai ouvir a tua oração Automaticamente ele deixa muito claro Que Deus ele não é onisciente Ele não sabe Ele não sabe do teu problema Você tem que ficar contando pra ele Constantemente Certo? E aí no início do áudio Obviamente que ele incentiva as pessoas Aqui ó Tem irmão Tem dificuldade Que a pessoa passa e entra Difícil de escapar Então Os que semeiam em lágrima Chegarão com alegria Observe Os que semeiam em lágrima Chegarão com alegria Ele pega o trecho Em Salmo 126 Pra dizer que Os seus problemas cotidianos Faz parte Também do plano de salvação E não tem nada a ver Uma coisa com a outra Porque o que semeou com lágrima Foi o que Cristo fez Ele semeou com lágrima E nos trouxe a salvação Nos trouxe a alegria Hoje nós temos paz com Deus Através do sacrifício E isso é a nossa maior alegria É a fé de Cristo E a obra de Cristo Mas ele está dizendo não Que é com o seu esforço Você tem que orar Jejuar Bater na Na porta E você um dia Vai ser ouvido Então vamos continuar aqui Com a fala do ancião Observe que o ancião Ele fala que pra você manter A sua alma viva Você precisa continuar orando Ou seja A salvação Ele está dizendo que depende de você Não dependeu da obra salvífica de Cristo E ele está dizendo também Que você pode perder a salvação A qualquer momento Dependendo do grau de santidade Que você não atingir Ele está deixando claro isso Que a salvação depende única e exclusivamente De você Quantas vezes que você ora Quantas vezes que você jejua A sua santificação Os seus calamanaias Ele está dizendo claramente isso pra você E a salvação Ela foi dada através de Cristo Pra humanidade de graça Um dom gratuito dado de graça Sem pedir nada em troca Mas ele está dizendo que Que a única forma de você se manter vivo Na graça É você continuar orando Pra se manter vivo Certo? A única forma de você manter a sua alma viva E está escrito em Romanos 8 Nada pode te separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nem o presente Nem o por vir Nada pode Certo? Uma vez dado a salvação Não é pedido nada em troca Ok? Então a salvação Ela foi dada como um presente E ela não precisa que você pague nada pra ela Para Deus Ok? Então o ancião Ele está deixando claro Que a salvação depende do seu esforço Dos seus méritos Das suas obras Inclusive Paulo também falou sobre a jactância Que é o orgulho Ok? Sim Se você tem participação na sua salvação Logo você tem que se sentir orgulhoso por isso Ok? Então vamos continuar aqui com a fala do ancião Lágrima Andando e chorando Andando e chorando Não parava de andar Andava chorando E glorificando a Deus Observe que é sempre na mesma depressão O ancião sempre te ensina a andar sempre Na mesma depressão Andando e chorando Ok? Vamos continuar É que a libertação veio E ele diz Aquele que semeia com lágrima Voltará com alegria Trazendo consigo seus molhos Aquele que semeia com lágrima Foi Cristo Semeou com lágrima E trouxe com alegria E nos deu a salvação Mas ele está dizendo que é você Você é o Cristo Você é a referência Você é o centro do negócio E Jesus falou para aquelas pessoas naquela época Analisai as escrituras Porque elas testificam de mim Elas não testificam de você Salomão Filemão E todos os demais que estão aqui Na live As escrituras testificam de Cristo Ok? Vamos continuar aqui com a fala do ancião Irmã está cansada de orar Está triste de tanto orar Está pedindo a Deus a misericórdia E não aguenta mais orar Não aguenta mais buscar o Senhor O Senhor manda esta palavra Vai te voltar Você vai voltar ainda Você está indo Indo para frente Mas chorando Você vai voltar Com um sorriso nos lábios E trazendo a glória de Deus contigo Pode crer irmã Creia E não vai ser por muitos dias Não vai ser por muitos dias Por breves dias o Senhor visitará Almas que aqui estão Por breves dias o Senhor visitará Ou seja O que ele está dizendo é que Deus Ele não é onipresente Ele vai visitar alguém Logo Ele não é onipresente Esse ancião Ele é um ateu Ele não crê Que Deus Ele é onipresente Ele vai contra as escrituras Que dizem que Deus está em todos os lugares Inclusive o salmista disse Se eu subir até os céus Sei que aí que tu estás Se eu descer as mais altas profundezas Do abismo Eu sei que o Senhor estará lá Certo? Então se Deus está em todos os lugares Por que ele tem que visitar uma pessoa Sendo que ele já está na pessoa? Esse ancião está indo contra O que está escrito nas escrituras Ok? Vamos continuar aqui com a fala do ancião A alma que aqui estão Em desespero Em situação difícil O Senhor vai ouvir a tua oração Está aqui ó Ele fala Almas que estão em desespero Logo Ele está dizendo claramente Que Deus Ele é injusto Porque se Deus Ele ouve Somente algumas pessoas E resolve o problema Somente de algumas pessoas E não resolve As outras pessoas Das outras pessoas Porque não atingiram Esse grau de santidade Logo Esse Deus Ele é um Deus omisso Impiedoso E injusto Porque não resolve O problema de todo mundo Vocês estão entendendo A complexidade do negócio? Isso aqui se chama Raciocínio lógico Entende? Vamos continuar aqui Com a fala do ancião Voltará Vamos lá Vamos para o próximo áudio aqui Fez o Senhor por nós E você estava abatido hoje Fica firme Você vai dizer Grande coisa o Senhor fez por mim Pode crer irmão O irmão vai glorificar a Deus No fundo da tua alma Você vai glorificar a Deus Grandes coisas fez o Senhor por mim É por isso que eu estou contente Você entra cantando De manhã cantando De manhã em casa lavando roupa Cantando Na cozinha cantando Porque Grande O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Deus visitou a minha alma Deus seja louvado Está aqui Grandes coisas o Senhor fez por mim Mas ele não fala do sacrifício de Cristo na cruz Que foi a única obra redentora Ele não fala do sacrifício Ele fala que o que traz paz para você É você cantar hino O que ele deixa claro É que a pessoa que canta hino Que fica cantarolando É porque Deus visitou ela Deus visitou Ou seja Deus estava fora Veio até você Dentro Certo? Então ele Automaticamente Ele está deixando claro Que Deus Ele não é onipresente E ele está deixando claro Claríssimo Que Quando acontece algo Alguma mudança Aqui no cenário do lado de fora Aqui no No literal Na nossa vida literal Certo? Algum problema foi resolvido Eu Consegui um dinheiro Consegui pagar as contas Eu consegui comprar um produto Eu consegui Fazer aquela viagem Eu consegui Me casar Eu consegui comprar alguma coisa Ele está dizendo Que Deus está te visitando Por conta disso Grandes obras Deus tem feito Grandes obras Ele está dizendo Que não é o sacrifício de Cristo Que ele não especifica isso Mas grandes obras Ele está dizendo É o que acontece Na sua vida literal Entende? Então Isso é uma deturpação Do evangelho Vamos para mais um Último áudio Aqui para vocês O cativeiro Podemos Entrar num cativeiro O que é? Entrar numa prova difícil Entrar numa situação difícil Entrar numa situação Que não dá para sair O irmão Entrou sozinho O irmão entrou sozinho Está numa prova hoje Dificultado E pensando na misericórdia de Deus E o Senhor Manda esta palavra Você que se trancou sozinho Você que se trancou sozinho Passou a chorar E a misericórdia de Deus Para Deus te libertar Da onde você entrou O Senhor Manda a palavra Eu vou te libertar Senhor liberta Tem alguém que entrou Em uma contenda de família Entrou numa contenda Que não tem jeito de sair É um Na polícia Outro do outro lado É outro na delegacia E está Criando um tumulto O Senhor Manda esta palavra Você entrou numa situação Sozinho Agora quem vai te livrar Quem vai te livrar É o Senhor É o Senhor A irmã chora A irmã chora Pede a Deus Busca o Senhor E o Senhor aparece Por esta palavra Eu vou ouvir Ouvir a tua oração Vou te livrar do cativeiro Do cativeiro Vocês estão ouvindo O que ele está falando? Está escrito nas escrituras Que Cristo levou O cativo O cativeiro Nós não estamos mais Em cativeiro Por causa Da obra de Cristo Da obra redentora De Cristo Levou o cativo O cativeiro Levou sobre si Todas as nossas enfermidades Nossas chagas Foram curadas Nós fomos reconciliados Se nós fomos reconciliados Nós não estamos mais presos Nós estamos livres Inclusive Paulo falou Que foi para a liberdade Que Cristo vos libertou Não vos meteis mais No jugo da escravidão Que era debaixo da lei Certo? Só que esse ancião Ele está dizendo que Que você ainda vai Se libertar do cativeiro Ou seja Você está debaixo da escravidão Ele está Passando na tua cara Que você ainda é um escravo Que ainda você vai ser liberto Ok? Então esse ancião Aqui no início desse áudio Ele deixa muito claro Nesse áudio aqui Vamos lá O cativeiro Podemos Entrar num cativeiro O que é Entrar numa prova difícil E aí ele diz Aqui pra vocês Que esse cativeiro Que ele está colocando aqui São problemas Da vida literal Mas Jesus não veio Pra resolver problemas Da vida literal De ninguém O próprio ancião Claudio Marsola Há alguns meses atrás Numa pregação De uma palavra Ele disse Que Jesus não veio Pra resolver problemas externos Ele veio pra resolver O problema do homem interior Só que ele aqui Nesse áudio Está pregando coisas externas No mundo físico No mundo biológico Ou seja Ele está indo totalmente contra Aquilo que ele pregou Há tempos atrás Então É uma pregação falsa Mentirosa Totalmente contraditória Sem pé Sem cabeça E tem que ser refutada O apóstolo Paulo Disse Que um pouco de fermento Ele eleveira toda a massa Essa massa aqui Ela está totalmente podre E estragada E tem que ser jogada fora E tem que ser jogada 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 Obrigado.